Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite e a Bela Royale. E, bom, né, pra começar eu quero falar um pouco aí de nostalgia, porque hoje completa exatamente quatro anos que aconteceu o evento ao vivo da Borboleta, né, o evento da Ilha Flutuante, enfim, lá na sexta temporada do capítulo 1, né, que aconteceu em 2018. Já fazem quatro anos, né, muito, muito tempo. Eu lembro muito bem desse evento aí, né, foi um dos primeiros aí do jogo. Se eu não me engano, foi o segundo evento ao vivo, né, que teve no jogo. Enfim, né, manos, comenta aí se você jogava na época, né, o que você tinha achado desse evento. Sinceramente, manos, o tempo, né, como eu sempre falo, passa muito rápido, né, enfim, tá aí, né, só um pouco de nostalgia, né, quatro anos já desse evento maravilhoso. Inclusive, né, foi a primeira vez, se eu não me engano, que a gente entrou numa fenda, né, a fenda já tinha aparecido, acho que lá na quarta, quinta temporada, né, do capítulo 1, mas a primeira vez que a gente entrou numa fenda, se eu não me engano, né, se eu não tiver errado, se eu tiver, né, por favor, me corrija, foi nesse evento aí. Mas, enfim, ainda falando sobre a nostalgia, né, hoje é sexta-feira, né, sextou, então, com o S de saudades, rapaziada. E eu postei no meu Instagram essas três imagens aqui, né, de algumas coisas, né, que de certa forma fazem falta no jogo. Tipo, eu coloquei aí, como vocês podem ver, né, o Wolverine, né, aquele meme dele sentindo falta aí do primeiro evento, né, que teve no jogo, lá na quarta temporada do capítulo 1, o evento do foguete. Manos, na minha opinião, foi o primeiro evento, foi um dos melhores até hoje. Não foi o melhor, né, com certeza, porque a Games aprimorou bastante, né, os eventos ao longo do tempo, mas pra ter sido o primeiro evento ao vivo do jogo, né, foi sensacional. Sinceramente, de vez em quando, bate aquelas saudades. Eu também postei nessa imagem aí, né, com saudades da Pump, né, com o design antigo ainda, realmente já faz muito tempo disso. E, por fim, né, a segunda temporada do capítulo 2, a temporada dos agentes, né, que foi muito, muito da hora, na minha opinião, pelo menos. Eu sei que muita gente gostou também. Enfim, né, comenta também alguma coisa que não está mais no jogo ou alguma coisa que aconteceu no game que você sente falta aí de vez em quando. E, rapaziada, uma parada importante pra falar é que hoje aconteceu o Campeonato Polo Stadium, né, que eu já tinha comentado aqui no canal, né, que as melhores posições conseguiram ir na conta todo o conjunto, né, de parecer com o Ralph Lauren de graça na conta, tá ligado? Incluindo as 12 skins. Então, foram vários itens, né, sendo recompensa, uma parada bem legal. Só que o que mais me surpreendeu, na verdade, nem foi isso. Foi a questão da recompensa dos 8 pontos. A Epic Games sempre coloca uma recompensa ali, tipo, spray, emoticon, né, de 8 pontos. Porque pra você pegar 8 pontos no campeonato, é só você jogar, basicamente, é muito, muito fácil mesmo. Só que a recompensa do campeonato de hoje foi um gesto, né, o gesto aí que você fica mexendo a bandeirinha, como dá pra ver, não é o melhor gesto aí que tem no jogo, logicamente. Mas é muito melhor do que um emoji, né, do que, sei lá, um spray, né, como geralmente é. Então, eu fiquei feliz com essa recompensa. Enfim, né, espero que você tenha participado do campeonato, tava muito justo aí, né, aconteceu hoje. Se você não participou, não ficou nas melhores posições, não conseguiu pegar as skins aí e tudo mais, elas vão estar sendo lançadas amanhã à noite, né. Todo o conjunto, como dá pra ver, vai estar chegando na loja amanhã. E dá pra ver, né, que as skins são da raridade épica. Ou seja, pelo jeito, cada uma vai estar custando 1.500 V-Bucks. Na minha opinião, é um pouco de sacanagem, né, porque as skins não estão assim tão bem trabalhadas. Tipo, elas estão muito bonitas, mas quando eu falo trabalhadas, é questão de cheia de detalhes e tudo mais. Na minha opinião, não tem muito, né, são skins simples até. E eu achei elas muito lindas, mas eu esperava, né, que custassem no máximo 1.200 ali. Enfim, vai ser o preço aí de 1.500, pelo que parece, né, se você curtiu aí, já vai preparando os V-Bucks na conta. E aproveitando aqui ainda o assunto da loja, uma parada importante é sobre o possível lançamento da skin da DJ Laika, né, que foi uma personagem importante aí do evento de Halloween, que já terminou. E ela acabou não sendo lançada na loja. Ela apareceu bastante, né, no evento ali envolvendo o poder mítico ali e tudo. E ela não chegou na loja pro pessoal poder comprar, né. Muita gente talvez tava esperando que ela fosse lançada e isso não aconteceu. A mesma coisa, né, foi durante o evento de verão, que tinha sido vazada aquela skin, né, do personagem lá envolvendo a seguradora não esquenta, né, que muita gente tava esperando comprar, inclusive. Apareceu em tela de carregamento, apareceu no mapa, né, sendo um NPC e não chegou na loja durante o evento de verão. A mesma coisa agora com a DJ Laika, né. E o meu palpite é que ela vai tá sendo lançada ano que vem, né. A mesma coisa, por exemplo, foi com o Midas. O Midas, quando ele foi o principal personagem do evento de Halloween lá em 2020, né, o Midas das Sombras, ele não chegou na loja naquele ano. Muita gente tá esperando comprar, ele não foi lançado, ele só chegou no ano seguinte, no Halloween de 2021. Então talvez a mesma coisa aconteça com essas duas skins, né, inclusive, claro, a DJ Laika, né, que chegam somente no evento um ano depois. Enfim, vamos ter que esperar pra ver, porque realmente essas duas skins aí estão nos arquivos, né, então em algum momento acho que elas vão acabar sendo lançadas sim, né, o meu palpite, como eu falei, acho que é um ano depois, né, do evento que elas foram lançadas. Ou seja, né, elas vão acabar chegando uma no evento de verão do ano que vem e a outra, né, DJ Laika, no evento de Halloween aí de 2023. E só pra fechar aqui o assunto de skin, uma parada interessante, que eu talvez não sei se todo mundo percebeu, é que se você completou todas as missões que foram liberadas nas últimas semanas, né, que envolviam ali recompensas grátis, basicamente você pegou um conjunto completo na sua conta com o tema de cromo de graça, né, um negócio bem interessante, é que games fez os itens basicamente com tudo o mesmo tema. Olhem só, como dá pra ver, né, agora foi liberado aí as missões da skin do Abóbora Cromado, né, que claro, é skin no conjunto. Teve, né, as missões aí do evento de Halloween, né, que teve ali picareta, teve mochila, né, teve asa delta e tudo mais. O envelopamento, se eu não me engano, foi das tarefas do Discord, né, que também foram liberadas aí algumas semanas. Então, né, tá aí o negócio que eu achei interessante, né, porque ela pensou, né, em fazer os itens grátis aí desse mês de outubro, né, que foi o mês de Halloween, com tudo a mesma temática, né, pra combinar. Então, se você, né, fez todas as missões, a única que tá disponível ainda é as missões ali da skin de graça, né, que tem a skin, a mochila e a tela de carregamento, se eu não me engano. As outras já passaram, já não tem mais como fazer, né, se você fez todas elas, você vai conseguir basicamente, né, um conjunto de graça aí, né, com essa temática de Cromo. Que, sinceramente, eu gostei, porque avaliando aí a picareta, a mochilas, a delta do evento de Halloween, eu achei interessante. A skin também achei legal. Pra ser sincero, a skin de graça aqui de Cromo, do Abóbora, eu achei muito mais legal aqui do que algumas skins que foram lançadas na loja durante o evento de Halloween, porque muitas ali eu fiquei um pouco decepcionado que não tinham esse tema de Halloween mesmo, e essa skin, com certeza, tem esse tema, né, inclusive, é meio misturado com o tema aqui da temporada, achei bem legal, né, essa skin gratuita. Enfim, né, só uma parada que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês também, é um conjunto completo de Cromo de graça que a Epic Games deu aí durante o mês de outubro. E pra finalizar, só falando uma parada interessante pra quem tem o modo Salve o Mundo, que quando foi lançado as missões ali da skin do Abóbora, né, cromado, que a gente tem que pegar 50 níveis, muitas pessoas, né, foram jogar o modo Salve o Mundo, que você consegue bastante XP, mas tava bugado, né, que o XP do Salve o Mundo não tava contabilizando nessas missões, basicamente. Mas, esse bug, né, foi corrigido ontem mesmo, tá? Então, se você não sabia disso, né, não sabia que o bug foi corrigido, né, aproveita aí se você tem o modo Salve o Mundo, né, muito bom pra você conseguir bastante XP, né, com certeza, através do modo, você consegue, né, skin do Abóbora o mais rápido possível na sua conta. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que o conjunto aí de parceiro com o Ralph Lauren vai ser lançado amanhã à noite na loja, caso você não pôde participar do campeonato hoje ali e tudo mais, né, os itens, como eu falei, né, as skins são da realidade de época, então, acredito, cada uma vai custar 1.500 ebugs. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande, né, pro amigo seu que jogava, né, se você conhece alguém que jogava durante a sexta temporada do capítulo 1, né, pra saber que hoje completa 4 anos daquele evento da Borboleta, né, o evento da Fender, que foi muito legal. Manos, 4 anos, o evento aconteceu no final de 2018, se é louco, há muito tempo atrás, né, comentar também alguma coisa que sente falta no game, né, afinal, hoje é sexta-feira, dia de sentir saudades, antes de sentir aquela nostalgia. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!